Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Vamos receber com muito carinho, com muito carinho mesmo, nosso amigo Marcos Ferreira. Tem um vídeo, Joane, cuida desse vídeo, vou pedir já já. Eu queria falar, primeiro, parabenizar a toda a liderança e todos os reconhecidos. Que belo trabalho, Henrique, que belo trabalho. Eu sabia que iam ter reconhecimentos, mas nem tanto. Então, parabéns a todos. Isso é uma coisa muito boa do negócio. Parabéns a quem ajudou a qualificar e quem está qualificando. Isso é belíssimo. E eu queria entrar em um outro mérito do negócio também, que eu senti aqui em algumas conversas em São Paulo e sinto também lá pelo Nordeste. As pessoas, às vezes, dizem que a gente fala muito em dinheiro. Dentro dessa atividade. E, às vezes, é bom a gente ter cuidado, porque cada um entende, são sem cabeças, cada um entende de uma forma diferente. Então, o que eu costumo dizer às pessoas é o seguinte. O mesmo dinheiro que você pode pegar para comprar, para ajudar a sua igreja, você pode comprar de droga e traficar. Então, o problema não é o dinheiro. O problema são as pessoas que estão usando o dinheiro. Está certo? Então, se a gente fala em 10, 15, 20, 25 mil reais, primeiro é porque tem esse dinheiro no negócio. Está certo? Segundo é que não há mal nenhum. Dependendo do uso que você for fazer do dinheiro que você ganha. A mesma corda que serve para salvar alguém que está se afogando, serve para enforcar alguém. Então, depende de como você quer usar. Então, a mesma faca que você corta, corta o pão, fura. A mão que afaga é a mesma. Então, não há problema nenhum em ter um resultado financeiro. Um outro detalhe é que não adianta também você não ter o resultado financeiro. Ah, dinheiro é ruim e sem dinheiro é pior. Porque, na hora que você for na padaria aí na frente, pegar o pão e o leite para levar para a sua casa, e for passar no caixa, você não vai dar só um aperto de mão. Você tem que trocar com o proprietário da casa por dinheiro. É uma permuta que se faz. Então, vamos acabar com essa lezeira, como se diz lá no Nordeste, de estar dizendo que o problema não é esse. O outro detalhe, outra coisa importante dentro dessa atividade, é o fato de você pré-julgar as pessoas. Deixa eu explicar melhor. Você não tem o direito de pensar pelos outros. Você não sabe o que tem na cabeça de cada um aqui que está presente. Então, o que é que acontece? Eu não vou convidar fulano porque tem muito dinheiro. E aí, você vai dizer, eu não vou convidar fulano porque não tem dinheiro nenhum. Não é verdade? Às vezes você... Eu não vou porque ele já tem uma certa situação financeira. Talvez não se interesse em fazer o trabalho. Ou eu não vou convidar por isso ou por aquilo. E você não sabe o que está passando por dentro da cabeça das pessoas. Não convidar porque tem dinheiro demais. Minha mãe diz o seguinte. Minha mãe tem mais de 70. E ela dizia, Marcos, na minha época, eu guardava para gastar quando tivesse, na boa idade. Era o foco das pessoas da época da minha mãe. Está certo? As pessoas hoje estão gastando o que vão ganhar daqui a três meses. É totalmente diferente. É outro perfil de público. As pessoas estão querendo viver o hoje. Porque elas não sabem se vai ter amanhã. O mundo tornou-se muito violento. Na verdade, as coisas estão acontecendo muito rápido e violento. Então, as pessoas estão com sede de viver o hoje. Hoje, você não vai fazer uma programação, você com 30 anos, não vai fazer uma programação para viver quando tiver 50. Não é verdade? Então, o nosso negócio, apesar de acharem que não, tem um resultado imediato. Você pode ter uma renda de 5 a 10 mil reais em dois anos de trabalho. E seguir buscando por mais resultados. Isso é o mais importante. Analise na empresa que você trabalha. Analise qual a possibilidade de você... Vamos dizer que você ganha 3 mil reais hoje. 5 mil reais hoje. Qual a possibilidade? E em quanto tempo você pode ir para 8 mil reais? Então, eu sigo... Todos seguem nesse negócio anualmente traçando metas para ganhos que vocês não têm ideia. Então, quem qualificar a Esmeralda esse ano tem 130 mil reais a mais. Então, os que estão qualificados a Platino estão seguindo em busca desse resultado. Quando você chega a Esmeralda, tem 200 de lavai de diamante, fora os bônus mensais, fora... Então, é um eterno ganho. Você traça um plano de ação para sempre estar angariando novos resultados. E na sua empresa, onde é que você está? Qual a chance que você tem de dobrar o que ganha hoje? Eu acho que a sua chance maior é de ser demitido. Para ser bem sincero. Desculpa a franqueza, mas é fato. E aí você fica pré-julgando. Não chama outra coisa. As pessoas, não sei aqui... Mas lá no Recife, as pessoas vivem muito de aparência. Meus amigos que fazem questão de dizer que tem dinheiro, vivem de aluguel. E o carro agora, com 80 prestações, ele vive com... Foi proibido, voltou, liberaram de novo aí para você comprar em 80. Então, você dá zero e divide em 80 e paga duas. Depois não paga mais e fica brigando com o banco. Mas quem está? A menina que você pega para namorar, que você sai para levar para o barzinho, ela não sabe que o seu carro está no leasing. Ela não sabe que você está no leasing. Nem ela sabe que você não paga o aluguel, que você está com ação de despejo. É um ano. E tem um amigo de pelada que você vai jogar futebol, também não sabe. E você fica boçando na frente dessas pessoas. É uma coisa que a gente costuma chamar de Viva o luxo e morra o bucho. Viva o luxo e morra o bucho. Porque as pessoas se apresentam de uma forma, quando chega em casa, tem uma garrafa d'água para tomar da torneira e uma maçã mordida. Esse é o jantar que a pessoa tem. E está devendo cartão de crédito cada dia mais. Então você não sabe o que está acontecendo na família, nem na conta bancária de ninguém. Portanto, chame a todo mundo. Está certo? Então eu vou dar uma ideia de vocês do que aconteceu comigo, a nível de pré-julgar. Logo que comecei esse trabalho, a gente foi mostrar um plano, os primeiros planos, aquela loucura toda, e aquela vergonha, e aquela timidez, e aquela falta de informação, que na realidade nós éramos um bando, não éramos um grupo. Hoje somos um grupo. Na época éramos um bando, tomando um caldo da água do mar, e de vez em quando respirava, sem saber direito o que estava fazendo, informações. É um fato, é uma verdade, a gente tem que assumir esses erros, está certo? Desde o começo. e eu fui mostrar um dos primeiros planos, uma sala assim, um pouco maior, talvez um público maior também, e tinha um cidadão, uma figura, não vou olhar para ele não, porque não é o caso, mas, não, não vou olhar para ninguém, que não você foi... Mas tinha uma figura me encarando de uma forma incrível. E naquela época, 90% das pessoas que estavam presentes não sabiam o que é que iam fazer ali. Eram convidados por pessoas que nem conheciam, iam para uma reunião que não sabiam para quem era e por aí vai. E sentava esperando. Então, qualquer pessoa que desse a cara, como a gente estava dando naquela época, o pessoal não olhava bem. Não era de bom grado, na verdade. Não era simpático para quem estava assistindo. Porque esses caras... Um cara que eu não conheço, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, e por aí vai. E aquele cidadão com uma cara monstruosa olhando para mim. E eu super nervoso, ultra nervoso, como qualquer um ficaria na época, como qualquer um fica, um dos grandes medos do homem hoje é falar em público, mais do que o medo de avião. E aquele cidadão... E uma pessoa tinha me dito, quando alguém fica olhando muito para você, você desvia o olhar. Mas eu não conseguia, porque o ódio que ele criou... Eu digo, meu Deus do céu, quando acabar a reunião, se ele vier para mim, eu corro, que ele vai me... Ele vem com uma faca para me matar. Muito feio aquilo ali. E eu vinha para cá e focava aqui, focava, falava besteira para caramba, porque só se falava besteira e tal, e tal. E os planos demoravam um pouco, eram três, quatro horas. E a gente falava e tal. E daqui a pouco eu... Rabo de olho. E o cidadão estava... Eu digo, meu, vou demorar mais para ver se ele vai embora. E pai, pai, aquela história, para resumir, para resumir, quando acabou, muita gente veio falar comigo e o cidadão dirigiu-se diretamente para mim. E eu já murchei a barriga assim, para o músculo, se ele enfiar uma faca, o músculo, né? E olhei se ele estava armado, se não tinha alguma coisa aqui diferente. E ele veio, ele veio. E eu fiquei gelado, branco, mais do que eu já estava. E ele olhou para mim e disse, como é que faz para iniciar esse negócio? Isso é sério. E eu olhei para ele e percebi, eu estava julgando ele pela face dele. Mas ele não estava com raiva. Aquilo é a cara. Ele é feio, por natureza. Não, é sério isso. Ele é uma pessoa feia. A afeição dele não é agradável para falar mais bonito. E eu fiquei. Então, aquilo... Às vezes, você trava nessa hora, não é verdade? Você não... Então, quando ele dirigiu-se, eu digo, meu Deus do céu, esse cara vai fazer o negócio. Há um minuto atrás, eu pensava que ele queria me matar. Então, não prejulgue, nem ache, não existe achismo dentro desse tipo de negócio. Está certo? Até que a pessoa lhe diga sim ou não, sendo feia ou não, sendo... O que quer que seja, você não sabe o que é que tem dentro da cabeça dela. A sua obrigação, entre aspas, é mostrar o plano a todas essas pessoas. Está certo? É o que está faltando aqui. Você está oferecendo o melhor... Pessoal, vocês sabem disso, inclusive. Estão oferecendo uma oportunidade da pessoa ser livre. Está certo? É isso que você tem que ter na cabeça na hora de encontrar com a pessoa. Você viu alguém aqui que subiu nesse palco qualificado, tem raiva de quem ele convidou para estar aqui? É dessa forma que a gente tem que pensar. Está certo? E eu vou passar um vídeo agora, é porque eu não gosto que... Quando eu falo da concorrência, eu não gosto muito de entrar nesse mérito, está certo? Mas a gente precisa usar dessa comparação para ter ideia de um diferencial. Não tem porquê, a gente não está fazendo um número maior de convites e de mostrar o plano. Não tem porquê. Não tem porquê. Não existe uma razão hoje, nenhuma razão. Não precisa fazer isso para o resultado. Mas é o que eu digo, as pessoas... Podem encerrar, por favor. Desculpem, a cena é meio suja e meio... Mas a moral da história é a seguinte, quando criança, todo mundo sonha, na inocência. O que ele não fez para ir atrás do autógrafo do grande herói, do grande herói, lutando com uma perna de pau, uma coisa assim, mas... E as pessoas hoje param de sonhar, as pessoas pararam, em linhas gerais, pararam de sonhar. Acham estranho o fato de você ter uma meta traçada, de ter aquilo... As pessoas vão vivendo o dia a dia hoje sem a inocência de uma criança. e eu recomendo a todos... Eu fui muito inocente quando comecei, por isso talvez eu tenha algum resultado. Você pôr na geladeira em sua casa as suas metas e seus objetivos de vida no negócio. Dentro do negócio e fora da atividade. Não tem porquê. Você acha feio ter a foto de um carro que você quer comprar pregada, colada na sua geladeira em casa? Isso não tem nada de mais. As pessoas têm vergonha. Acham feio, acham estranho. Eu tenho algumas coisas coladas na geladeira, mas por que na geladeira? Porque lá em casa a geladeira é colada com a pia onde lava prato e quem lava prato lá em casa sou eu. Então, é um espaço físico que eu sempre estou e quando eu olho para o lado tem sempre lá os meus objetivos de vida dentro do negócio e a cada nível alcançado, meu amigo, afilandou. Alcançou ali, eu tiro e já coloco o outro. Isso é muito importante para cada um. Se você acha que isso é bobeira e que faz vergonha, esqueça, meu amigo. Vergonha faz roubar. Ter vergonha de ter um... Tudo o meu é escrito. E o pessoal diz, Marcos, você não usa tecnologia? Olha aqui a minha tecnologia. Aqui está meu... Olha aqui o meu seminário. folha de papel. É ótimo a gente se usar de toda tecnologia, mas quem quer faz de qualquer jeito. Está certo? Mas ainda esse tipo de atividade. Quem quer, quem está afim, está aqui, vem. Eu fui para a primeira convenção, eu fui convidado, deixa eu entrar nessa parte, eu fui convidado por uma pessoa que ligou para mim nos Estados Unidos e disse, Marcos, eu tenho um projeto comercial de negócios que é a tua cara. Está bom. E vai ligar um cidadão chamado Wilson Lima, o negócio começou no Brasil já há algum tempo, há um ou dois anos, e vai ligar um cidadão chamado Wilson Lima e ele vai te mostrar como funciona. E eu, está bom, como é que eu... Ele liga para mim, de certeza, atualizei, telefone e tudo mais, 15 dias depois ninguém me ligou para nada. E foi o que aconteceu. Lúcia ligou perguntando e eu disse, não, Lúcia, ninguém me procurou. Me dê o telefone dele. Por que é que eu vou esperar? Se ela disse que é uma pessoa de confiança minha, que está me ligando, dizendo que tem um projeto de negócio que pode funcionar e me dá resultado financeiro, e ela estava confiando em mim, e por que é que eu não ia acreditar? Liguei, me deu o telefone de Wilson, telefonei para o Rio de Janeiro, o Wilson estava voltando dos Estados Unidos, ele já era platino lá, e liguei. E o Wilson disse, e ele atendeu sempre muito alegre, quantos conhecem o Wilson e a Clele aqui? Muita gente conhece. Sempre muito feliz, muito alegre, e aquilo foi o primeiro impacto que eu tive. Porque gente feliz, gente alegre, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Você normalmente espera para uma resposta negativa, alguém fechadão do lado de lá. Ele disse, Marcos, meu amigo Marcos, Lúcia falou muito bem de você. Aí eu digo, esse cara não me agradou, para ser bem sincero. E eu disse, Wilson, como é que eu faço para ver esse projeto? Aí ele, do lado de lá, rindo, só vive rindo, continua a mesma coisa. Estive com ele agora em fevereiro, março, vou estar com ele novamente dia 14 de julho. e ele disse, Marcos, eu não tenho como te mostrar. Eu disse, passa um fax. Ele disse, não tenho como passar um fax. Manda um sedex. Ele disse, não tenho como passar um sedex. Põe uma carta. Ele disse, não tenho, você tem que vir no Rio de Janeiro. E aí, eu estava vivendo um momento absolutamente quebrado de negócios. Um momento empresarial. Eu vou resumir o momento empresarial. Eu devia, entre negócios que eu montei desde uisqueria, restaurante, bar, sorveteria, eu estava numa dívida de 196 mil dólares. E aí você me pergunta, Marcos, como é que você chegou numa dívida de 196 mil dólares? Se eu soubesse, eu não chegava. Não sei como cheguei. Do mesmo jeito que você, qualquer um aqui, chegou em 10 mil no cartão especial, no cheque especial, no cartão de crédito, é a mesma coisa. Só que uma pessoa jurídica, os riscos são maiores e as jogadas são maiores. Não é uma conta de bar de 100 reais, mas é uma jogada de mil, dois, três mil, para quem tem negócio sabe disso. E eu estava completamente quebrado. E quando acabou a conversa, eu pensei para mim, disse, quebrado por 50, quebrado por 50 mil. Eu vou ao Rio de Janeiro ver essa história. E ele disse, venha tal dia, porque vai ter um seminário. Vai ter um evento e tal, isso aqui. Porque eu lhe mostro como funciona na sexta, venha na quinta, eu lhe mostro na sexta, no sábado nós vamos ao seminário. E aí eu disse, tá bom, e você paga a minha passagem? Claro. Fui apresentado. Ele disse, não, não, você tem que vir. E aí eu pensei, eu tinha Transbrasil naquela época, eu digo, Transbrasil estava dividindo em 20, 20 e poucas parcelas, sei lá. A TAM está dividindo em 10, eu recebi um e-mail agora, então a promoção da TAM em 10 vezes sem juros. Na época estava 20. E aí eu disse, quebrado por 50, quebrado por mais 50, não tem problema. Comprei meu bilhete, marquei minha passagem, fui embora para o Rio. Sem conhecer o negócio, querendo, nada. Quando vi o Wilson, já me agradou menos ainda, porque ele fisicamente ri mais do que por telefone. e ele anda assim, ele anda com as pernas assim e ele fala com a língua. Eu digo, o que é que esse cara tem para me oferecer? De jeans, tênis, de dia, um calor insuportável no bairro da Tijuca. Ele pegou um... E aí, Marques? Aquela sotaque carioca, desculpa os cariocas, carregado. E aí, meu velho, o que é que você tem e tal? Eu entrei no sotaque dele, na gíria, e ele desenhou, só tenho para te mostrar isso aqui, desenhou as bolinhas em 40 minutos, o 963, e disse que eu podia, em dois a cinco anos, ter uma renda de 10 mil dólares. E eu disse, Wilson, quanto custa? 50 dólares para começar. Foi quando eu disse a ele que 50 dólares não ia me dar 10 mil nunca. E aí veio o lado negativo da história. Eu digo, esse cara vai me roubar cinquentinha. Lógico. Em algum momento vai aparecer essa história. Veja só. Aí ele mostrou o plano e rindo muito, e disse, se dinheiro não fosse problema para você, você estaria onde hoje? Aí eu disse, eu estava em Recife pagando as dívidas que eu tenho. Pagando buraco, tudinho. E aí eu comecei a travar de vez. Quando foi no fim, ele disse, olha, você inicia, está certo, e vai fazer o seguinte, você vai voltar para Recife. Você vai iniciar um bocado de gente lá. Tem que levar 20 kits. Eu digo, ei, aí eu peguei ele. 20 kits. Então eu tenho que comprar 20 kits. 2 vezes 5, 10 mil dolinhas. Mais 50 que eu já tinha dado o meu, 1.050. Eu digo, aí, o que é que vai acontecer? Ele pega outro beijo amanhã, vende mais mil. Eu não sabia como era o kit. Porque sei lá, pode ser um pedaço de papel. Na época era uma coisa, inclusive, estranha. Não tinha nada ali. Não tinha absolutamente nada. Então, eu fiz uma conta rápida assim. 50 mil, 50 ali do outro, milzinho, o cara amanhã não leva 20, mas leva 10. Outro ele pode, pega um cababonado, leva 50 kits para a cidade dele. Fim do mês, ele faz 20 mil dólares. Aí eu disse, eu vou ter que vender esses kits, é a mesma coisa lá. E quanto custa de verdade o kit? Ele disse, não, eu não estou passando o preço que eu comprei o kit. Só que eu não acreditei. Eu disse, Wilson, o seguinte, eu venho de família pobre, trabalhei, com 13 eu era office boy, com 19, eu tinha pulado um pouquinho de office boy, para quase, melhor do que office boy, mas a mesma coisa, só mudava o nome, escriturário, contínuo, não era. Enveredei para negócios, está certo? Tive coragem, saí comprando, e tive comércio, hoje eu tenho uma agência de publicidade, onde o meio que eu vivo, publicitário, é altamente competitivo. Para você ter ideia, duas semanas atrás, eu fui para uma concorrência de 100 mil dólares, eram seis agências, chovia muito em Recife, a abertura do envelope era oito e meia da manhã, e como eu sabia que ia alagar perto da corporação que a gente ia abrir os envelopes, um órgão do Estado, eu saí cinco horas da manhã de casa, quando o relógio, entrei na sala da licitação, tinha mais uma pessoa na sala, eu olhei para o relógio, oito e meia fechava a porta, olhei para o relógio, louco que ninguém mais entrasse na sala, porque eu ia concorrer somente com um, esse é o mundo que eu vivo, meu amigo, é o pão e o leite meu ou o pão e o leite do cidadão que está concorrendo comigo, tu vai me ajudar, tu vai, e aí o que aconteceu, oito e vinte e nove, cinquenta segundos, eu corri para a porta, para fechar a porta, porque ao invés de concorrer com seis agências que estavam chegando, se fechasse o horário não entrava mais ninguém, e era um órgão público que tinha um corredor gigante, e eu vi que vinham mais dois concorrentes lá, dois amigos de negócio, e quando bateu o ponteiro do segundo, eu olhei para o cidadão que estava comandando a licitação, posso fechar a porta? E ele disse, pode. E eu olhei para fora e vi aquelas duas pessoas vindo em direção, isso não me faz bem, não faz bem para ninguém, meu amigo, não faz, eu podia segurar a porta um pouquinho e esperar eles dois, mas é negócio, é o que está, é o que gira aí fora, totalmente diferente aqui de você estar na linha ascendente comemorando e vibrando com todo mundo qualificando, e eu fechei a porta e ganhei a licitação, talvez se eu não tivesse, se eu tivesse esperado, então esse era o meio que eu vivia, na hora que alguém vai comprar um projetor como esse, e tem dez lojas vendendo, ele compra em um, mas outras nove deixam de ganhar, e aqui ganha todo mundo, mas não entra na cabeça de ninguém, na minha não entrou, e eu digo, ele vai querer, e ele para completar, disse, você vai ganhar, eu vou lhe ajudar e eu também ganho, então isso não existe, isso não existe, e aí as pessoas não concebem, e lógico, a gente que está dentro do negócio tem que entender, mas foi assim que começou, no outro dia, fomos para um seminário, ele foi me buscar, o Wilson chegou com um aparaty, 1920 anos atrás do ano que a gente estava vivendo, com o pai da Clélia, seu João, que dirigia em uma velocidade absurda, um calor insuportável, oito pessoas e eu na mala, e ele havia dito para eu ir de paletó, e a paraty quebrou, a paraty quebrou, e quem vai empurrar? e o Paraíba, e lógico, aí saiu o Wilson com a maior cara de pau de dentro do carro, rindo, eu disse, o que esse cara está rindo? está rindo? eu não perguntei isso, ele olhou para ele, o que esse cara está rindo? de que esse cara está rindo? e aí empurramos o carro até uma calçada, o carro não pegou, logicamente, estava perto do Hotel Nacional naquela época, e fomos para um seminário, e aí, algum reconhecimento foi quando eu comecei a entender que não era só eu, tinha muita gente sendo enganada, e aí, você fica feliz, você fica feliz, porque não é o único besta, é, veja, veja, como a gente sempre foca no negativo, tinha o que? 700, 700 pessoas, que alívio eu fiquei, não sou o único, e aí vieram reconhecimentos, eu comecei a ir, eu já estava com a perna, estava com os braços cruzados, já soltei um pouco, já fui me tranquilizando, e no fim, o Wilson disse, isso aqui já funciona nos Estados Unidos, e tal, eu disse, nos Estados Unidos, na Europa, eu disse, na Europa, mas no Brasil já funciona, aí me mostrou uma revista com o reconhecimento de vocês, esmeraldas, ou platina, alguma coisa, vocês estavam na capa, no Brasil também, olha aqui, Amagran, e aí eu olhei assim, aí São Paulo, São Paulo, Curitiba, São Paulo, diga, ah, lá no sul, então você começa a dar desculpa para você mesmo, você começa a fugir do desafio, você tem medo, são muitos não na sua cabeça, eu macaco velho de negócio, apanhando de todo jeito, devendo, e aí a cabeça totalmente condicionada para o fato negativo, quando acabou todo o evento, eu não tive como dizer não, eu já estava, olha, eu já tinha comprado uma passagem 20 vezes, eu já estava devendo de 196, já estava, o meu quinto eu já tinha comprado de cinquentinha, perdido por 50, perdido por mais 50, por mais 50, é besteira, o que é um pingo quando você já está todo molhado, um pingo a mais quando você já está ensopado, e aí peguei os kits, peguei os kits, e aí, o que você acha que vai acontecer? Não vai ter negócio, para mim aquilo era tudo um enfeite, um carnaval, uma festa, e demorei um bom tempo, assinei, mas não comecei o trabalho, estava assinado, e fui buscar, encontrar uma razão que negativasse o negócio, o problema é que naquela época não tinha absolutamente 94, 95, você não tinha como buscar informação na internet, você não tinha absolutamente, totalmente diferente de hoje, não tinha, e eu fiquei naquela por 6, ou 7, 8, 10 meses, buscando uma razão, está certo, que provasse que aquilo ali não funcionava, e eu percebi que o problema não era o negócio, o problema era eu, que estava criando, para o negócio, foi quando, ele insistindo, insistindo, Marcos, junta uma turma aí que eu vou para Recife, eu tinha, tinha algumas pessoas, tinha falado para algumas pessoas, junta uma turma que eu vou aí a Recife para mostrar o plano, aí no Marolinda Hotel, hoje no Hotel Kilt, alugamos o hotel, convidei um bocado de gente, pessoal, muita gente foi, tivemos o que, umas 40, 50 pessoas, e o Wilson disse, vá de terno, isso me incomodava, e meus amigos, tudo acostumado me vê de short, de praia, descalço, e eu tinha uma agência de publicidade, mas eu trabalhava bem vestido, mas não havia necessidade de terno, aquilo incomodou muita gente que estava chegando, e aí vem aqueles, aqueles pensamentos, alguma coisa de política, alguma coisa de religiosa, ou qualquer coisa desse tipo, e o Wilson chegou para mostrar o plano, e eu, você que vai me apresentar, aí eu, tá bom, quando chegou, o Wilson Lima, saí correndo lá para trás, e ele, muito bom humor, rindo muito, e, eu me encostei no último lugar que estava, coloquei o abusado, sabe aquela posição de abusado, isso aqui, doido que ele acabasse logo para ir tomar cerveja, não com ele, com meus amigos, eu deixei ele no hotel, me incomodando aquilo, e chegou lá atrás, dois amigos meus, chegaram para mim, e disse, esse teu amigão aí, esse bicho, é feliz demais, ainda começaram a achar que o Wilson, eu disse, é casado, sim, não sei, não conheço muito bem, não, é mali, as pessoas têm um, é danado, só porque ele estava feliz, você acha que as pessoas não acham estranho isso aqui, não, porque está todo mundo alegre, alguns convidados, provavelmente, mas, mas, faz parte, estamos contra a corrente, vamos dizer assim, e foi assim que começou o trabalho lá, está certo, e daí não parou mais, e quando as pessoas perguntam a mim, Marcos, qual o seu grande mérito, eu nunca parei, fui a João Pessoa, tínhamos grupos, para aí, todo canto ali, no Nordeste, todo, muitas pessoas vieram falar comigo, tem algum parente, em Natal, João Pessoa, algumas cidades aqui, e, e, houve um crescimento muito grande, todo mundo sabe disso, uma explosão de crescimento, e, de 98 para 99, começou a cair, de uma forma impressionante também, e foi aí que muita gente, abandonou o barco, não é, os que faziam muito pelo financeiro, quando viu o bolso secar, são os primeiros a assumir, para não dizer outras palavras, porque muita gente boa também, abandonou o negócio, não é, mas, na hora que a coisa, aí é onde você, define quem realmente é líder, não é, é na hora, da vaca magra, aí é que a gente vai ver, se você tem crença mesmo, ou estava naquela onda, naquele babado, naquela festa, é, porque é tudo muito festa, é tudo muito tranquilo, botar 30 mil reais no bolso, para estar falando em público aqui, muita gente lá em Recife fez, tivemos seis esmeraldas abaixo de mim, e pagava-se, era, vou falar nesse detalhe, não tinha o programa de incentivo, mas, muitos volumes, e, e aí apertou a coisa, e desapareceu, desapareceram todos, quando a Emo orientou, orientou, naquele seminário de liderança, que foi no Navio, 2001, se eu não me engano, começou a orientar, ali a turma toda ainda estava presente, que eles começaram a orientar, que você, teria de iniciar um trabalho com vendas, e muitos líderes, eu vi, vieram conversar comigo, Marquinhos, se tiver de vender, eu estou fora, então, muita gente que estava no palco, naquela época, estava fazendo papel de artista, dizia uma coisa, mas fazia outra, quando descia do palco, não era um, ou dois, nem três, mas os líderes estão aí, a turma foi, na vaca magra, eu ia sair para João Pessoa, para dar reunião, fazer reunião aberta, com 300 pessoas, com 200 pessoas, e eu fui fazer reunião aberta, 2000 e qualquer coisa, 2001, 2002, tinham três, você sabe que aí, para uma reunião aberta, com três, não é fácil, Joaquim, novo gold, João Góes, novo gold, e João Santana, Platino Q12, os três que estavam lá, é engraçado isso, né, deixa eu tomar uma aguinha, então, alguns, estavam, estavam dando, onde artista, a maioria, estava atrás, somente do dinheiro, disseram mil coisas, ali na frente, mas quando descia, o olhinho brilhava, o cifrão, a grande maioria, e outros estão fazendo o negócio, porque gostam, porque estão, por entusiasmo, porque acreditam, porque tem crença, porque tudo aquilo que foi dito, era realmente o que pensava, e isso, é, é, é o mais importante, para todo mundo, está certo, isso é o mais importante, então, o que eu queria, encerrar aqui, era, deixa eu ver aqui, se eu pulei alguma coisa, alta tecnologia, é, é isso aí, e, só alguns detalhes, quanto tempo já vai? Mais 20, mais 20, está bom, mais, mais 15, para não ficar muito puxado, só alguns detalhes, empresariais, está certo, empresariais, que eu vou, vou usar a minha experiência, de, de negócios, tá, para, para vocês, aprenderem, e valorizarem, valorizarem, mais, essa atividade, primeiro, eu paguei os 196 mil dólares, todo, em nenhuma outra atividade, eu ia conseguir pagar, paguei tudo, no, como diz o Matuto, no, pelo pé, paguei pelo pé, devia pai, a mãe, aparente, a banco, cheguei a dever, é adiota, não, 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 não quero isso, para nem, nenhuma pessoa no mundo, ah, porque, é, é o dia a dia do negócio, passivo trabalhista, você tem ideia, para quem tem comércio aqui, do que é um passivo trabalhista, do que é você ter, cinco anos depois, do que você deu baixa, na sua empresa, cinco anos, eu dei baixa, junta comercial, INSS, tributos federais, tributos estaduais, dei baixa, e fiz, ah, o destrato social, da minha empresa, ninguém faz isso, todo mundo deixa, eu fechei, e tinha uma causa trabalhista, que eu não sabia, porque o office boy, falsificava a minha assinatura, e dava, o, o, como recebido, a, e eu estava, e estava sendo julgada, como é que diz, quando a pessoa, a revelia, e em determinado momento, lógico, esses cálculos foram para, números ridículos, de 48 mil reais, para um layoutman, layoutman é um cara que desenha, um desenhista lá da minha agência, e em determinado momento, já na Emo, eu com dinheiro no banco, e o dinheiro desapareceu, por conta desse, desse passivo trabalhista, porque a caixa econômica vai, rodando, rodando, e se o CPF está ali, e de repente desapareceu, uma boa quantia de dinheiro, da minha conta, que não tinha nada a ver, de uma empresa que eu já tinha dado baixo, de uma causa trabalhista, que eu nem sabia que existia, porque eu teria pago, que ele estava pedindo mil reais, dois salários mínimos na época, que ele disse que eu não paguei uma hora extra, uma besteira, como foi julgado a revelia, os cálculos, também são a revelia, e o que aconteceu, desapareceu, uma boa quantia de dinheiro, da minha conta, de um passivo trabalhista, de uma empresa, que eu já tinha fechado, cinco anos atrás, aí você, vem fazer um trabalho, conosco aqui, fica achando, que 100 reais, 110 reais, 90 reais, 40 conto, que é um evento como esse, é dinheiro, para quem quer ter negócios, eu conversando agora, com um amigo, que infelizmente está desempregado, joga futebol comigo, e ele disse, Marcos, eu estou iniciando agora, como corretor, foi um espaço, que eu encontrei, para trabalhar com aluguel, e venda de imóveis, e sabe o que foi, que me recomendaram, que eu tivesse, pelo menos, 1.500 reais livres, para eu começar os plantões, e poder ir ao plantão, transporte, alimentação, porque é daqui que eu consiga vender, e que tire o Cresce, que ele não tem, que é outra grana já, e que, porque daqui a dois ou três meses, é provável que eu tenha uma comissão, de alguma venda, é provável, então, a pessoa já começa, como autônomo, com 1.500 reais, de dívida, porque senão, você não se sustenta, você termina não indo para o plantão, aí a gente vem com um projeto desse, trabalhando com gente séria, porque só tem gente séria aqui, com uma empresa séria, uma empresa de 8.2 bilhões, de dólares, no último ano fiscal, uma empresa que vai dar uma viagem dessa aí, que é brincadeira, muitos aqui que já fizeram, eu tive o prazer de fazer, desde o primeiro ano, Disney, Henrique Marlene, todas, com certeza também, Cancun diversas vezes, Disney, então, tudo isso, e às vezes, as pessoas não têm, eu vou contar também um pouco, do que é ambiente de trabalho, nesse meu, meu, minha enveredada, como empregado, eu fui bancário, eu não tinha 18 anos ainda, apareceu uma chance de ir para o caixa do banco, tinha que ser de responsabilidade, e aí eu consegui uma identidade, também não conto isso a ninguém, eu consegui uma identidade, em vez do ano que eu nasci, eu coloquei um ano a mais, sabe como é, um ano a menos, é, completei 18, sei que eu completei 18, e fui aprovado, e aconteceu uma coisa interessante, no dissídio, na época os sindicatos muito fortes, no dissídio do bancário, haviam 30 ou 40, 30 e poucos caixas, na agência que eu trabalhava, e 7 ou 8 iam ser demitidos, e eu não estava na lista, e o pessoal ficou com raiva, porque eu, eu era o que menos, eu não tinha família, tinham pessoas com 2 filhos, com 3 filhos, com aquele emprego, e aí eles fizeram um abaixo assinado, para que eu e outro, fôssemos demitidos, ao invés daqueles 7, que eram escolhidos pela empresa, você imagina, como ficou o ambiente de trabalho, depois disso, eles fizeram uma reunião, deixou a mim e o outro cidadão fora, depois voltaram, abriram, e o gerente da agência disse, não, vai ficar os 7, demitido, já foi escolha, veio de São Paulo a orientação, sai os 7, e aí você imagina, que ambiente fantástico, ficou para se trabalhar, 2, que todos que queriam, estivessem fora, que não chamaram para a reunião, e aí, foi quando eu fui ao gerente, disse, não, eu saio, eu sabia que eu ia conseguir outra coisa, eu conseguia, eu estava atrás, quem sonha, quem quer faz, está certo, quem quer faz, e aí, e aí eu disse, não, eu saio, e ele não disse, não, eu vou ser produtivo, assim, mas o ambiente, o ambiente vai ficar ruim e tal, tal, no final da história eu fiquei, só que, não prestou o ambiente, não deu mais para trabalhar para os outros, foi quando eu fiz 19 para 20, eu disse, eu não trabalho para ninguém mais, nunca, e aí comecei a enveredar para abrir negócios, que aí vem o outro, porém, o que é que acontece, quando você é empregado, seu sonho é ter um negócio próprio, você sempre está insatisfeito com alguma coisa, ganha pouco, trabalha muito, é o normal, e tem 300 querendo a tua vaga para trabalhar o dobro, e ganhar metade, e mais novinho que tu, e mais bonitinho que tu, aí você sai para montar um negócio próprio, aí não tem dinheiro, mas quer montar, e aí monta, e vai devendo, quando está devendo um pouco, diz, eu tenho que voltar para o emprego, aí vai para o emprego, e vai ser um dos 300 que estava fora, querendo a vaga, que era tua em outra época, consequentemente, tu vai entrar, trabalhar mais, e ganhar menos, e aí você fica insatisfeito, mais rápido, e aí vai montar o negócio próprio, e não dá certo, porque você não tem dinheiro, então, a única diferença minha para esse modelo, que é o tradicional, foi que eu resolvi que não ia trabalhar para os outros mais mesmo, se fosse vender cerveja na praia, não interessa, eu não ia ser meu o negócio, mas no negócio tradicional, aí acontecem esses outros alavancos, então, o que é que acontece? quando aparece uma oportunidade dessa, que você não tem passivo trabalhista, isso é um, isso é um, isso não existe, isso é fantástico, você não tem um ponto fixo de aluguel, eu tinha uma agência de publicidade, que era 1.700 aluguel, eu já começava o mês devendo 1.700, 15 funcionários, mais 4 agregados, que todos têm família, então, eram 50 pessoas, na minha responsabilidade, de ter o dinheiro para pagar essas pessoas, aqui, nada, e depois que você chega indeterminado, você ainda está, eu estou aqui porque o Henrique me chamou, está certo, é um prazer, foi um prazer para mim estar aqui, mas eu poderia ter dito não, poderia ter ficado em casa, lógico, não tem nem como dizer um convite desse, não tem nem como dizer um não, é uma, é uma felicidade para mim estar aqui também, está certo, então, então, mas eu tenho a opção, Joane, é funcionária do Ministério da Saúde Federal, um grande sonho de muita gente, não é verdade? Emprego público, federal, um bom salário, um salário bom, bem interessante, até tem umas contas lá para pagar, fica em pé aí para o pessoal lhe ver, fica em pé, é o sonho de todo mundo, concursada, legal, engenheira civil, com algumas graduações de MBA, por aí vai, estudou bem, bem colocada, tranquila, um trabalho legal, mas teve o seminário de liderança da Jamaica, no ano passado, e o chefe dela disse que ela não ia, veja o que aconteceu, inclusive, encerra aí, porque ela disse, olha, eu tenho uma viagem assim, para a Jamaica, tínhamos ido já para o Canadá, as outras, tudo bem, mas um chefe novo, e ele disse, da Amway, e ele disse, me dê a data, me dê o histórico, me comprove que vai existir, aí o Humberto não manda, dia tal, tal roupa, dia tal, aí ela imprimiu e entregou para ele, a viagem, quem quer ficar um pouquinho mais nos Estados Unidos, avise, aí o Capa simplesmente não gostou, porque era muito, muito, não gostou, aí inventou um trabalho para ela ir para, para o Piauí, para a Teresina, quente, não, jogou longe, não é porque a cidade não presta, um lugar legal, mas colocou mais longe ainda, e disse que ela tinha uma missão, de tantos dias, exatamente, os dias da viagem, e que ela, se ela quisesse ir, fosse por conta e risco, simplesmente, porque ele, como a gente diz lá no Nordeste, ele empombou, empombou, sabe, empombou, é, empombou, ele cirmou, e disse, não, ela não vai, é bom demais essa viagem, da Emma, tudo grátis, tudo pago, resolve, leve a roupa assim, leve a roupa preta para a festa, leve, vai ter banho de piscinagem, vai visitar a charutaria, não sei das quantas, vai ver, Bob Marley vai ressuscitar, vai aparecer, vai cantar, só para a gente no hotel, não teve isso não, mas quase, né, e, e o cidadão disse, ele não gostou, inveja, então, a gente conversando, ela disse, Marcos, eu não sou dona do meu tempo, não é, isso, isso é outra coisa, muito interessante para a gente aqui, e ela não foi, tá, e tentou, e foi para chefe, foi para ministro, não sei das quantas, foi para não sei onde, e o cabra tinha força política, e disse que ela tinha que resolver, alguma coisa lá na Fundação de Saúde, Terezinha, e ela foi, ficou, e trabalhou, e ficou, e não foi para a Jamaica, e foi bom na Jamaica, sozinha também, não é? Eu paguei milzinhos para o chefe dela, brincadeira, eu não sei falar sério, eu começo a falar sério, eu começo a falar sério, mas, pessoal, eu vou contar, a minha missão, vou fazer, as duas, dois finais aqui, mais cinco minutinhos, dez minutinhos, a minha missão, espero ter contribuído aí, espero que não saia ninguém do negócio, por conta disso, eu fico com medo de destruir, algum grupo aqui, mas, assim, a missão maior, porque a parte prática, a parte de trabalho, é muito simples, não é fácil, mas é muito simples, mostrar o plano, se você conseguir manter, uma consistência, não tem erro, é uma equação matemática, quem mais mostra o plano, quem mais comercializa produto, mais tem resultado, não, é uma questão, de matemática, quem está focado, não existe erro, é interessante, é muito interessante, eu comecei o trabalho com um rapaz, em novembro, em novembro, fim de novembro, vamos dizer, primeiro de dezembro, ele disse, Marcos, o que você disser para eu fazer, eu faço, eu estou, olha, o cara tem lojas, um empresário de nível, tem lojas de franquia, inclusive dentro de shopping center, Marcos, o que você me orientar, eu vou fazer, e aí, não tem erro, convide, vamos mostrar o plano, aprenda a mostrar o plano, participe de todos os eventos, seminário, o que tiver, o que eu lhe disse, participe de tudo, e mostre 20 planos por mês, para uma, para duas, para dez, acabou-se, 15%, não tem erro, não tem erro, e vai qualificar, não tem erro, é uma equação matemática, se ele continuar, então, acontece dessa forma, o que, onde a gente precisa se ligar mais, é no emotivo, a parte racional, é, é, é tranquilo de se fazer, todos vocês aqui, podem fazer, não tem porquê, está certo, o que, onde a gente precisa trabalhar, com mais cuidado, é o, é a parte da emoção, o emocional, está certo, que são os eventos, que são, os CDs, o material que vai ser lançado, pela companhia, e a minha função maior aqui, ensinar, eu acho que, a gente já podia ter encerrado aqui, quando acabou o reconhecimento, eu não precisava nem fazer a segunda parte, porque já estava, não, sério, já, você já tem, não tem, já está, está na mente de vocês, pessoal, não tem mais o que fazer, é seguir hoje à noite, e mostrar um plano, deu sete horas ainda, tem a noite, tem amanhã, é o domingo, é seguir para, para, para fazer, entrar pelo racional, um plano, dois, dez, quanto mais, você vai mostrar vinte planos, para vinte pessoas, três vezes dois, seis, seis vão entrar, desses seis, três vão seguir, acabou-se, mais vinte, acabou o negócio, e aí vai acontecendo, orienta que a pessoa venda, que consuma, que venda, que consuma, alguns vão vender dez mil, outros vão vender cem, e que todos participem dos eventos, acabou-se, próxima convenção, próximo open, que estejam focados, cadê, cadê o, o Moacir, o Moacir, estava ali, amigão, fizemos uma viagem para a Califórnia, muito, ele está no shape, tomei um susto quando eu vi, ah, belo, eu me lembro ele comendo, bacon com ovos lá, que era uma loucura, está rindo, não é? Então como é aquela quantidade, mas não, não é? ele estava, veio de um evento, o Moacir é médico, e veio de um evento, aonde? No Guarujá, para cá, está entendendo? Podia ter ficado por lá, mas isso é o que eu chamo de foco no trabalho, não é? para esse foco, e para aqueles que passaram aqui qualificados, que estejam insatisfeitos com o PIN que receberam hoje, o próximo, porque a fila anda, até a música de Leandro diz, a fila anda, não é verdade? A fila anda, mas eu não vou dar uma chance de cantar para vocês hoje não, na próxima, não é? Então a minha intenção maior aqui é entusiasmar vocês, só isso, só deixar vocês entusiasmados, porque o restante das informações, vocês têm linha ascendente aqui para fazer, vocês têm a loja, o escritório aqui, não é? E eu vou encerrar com uma história, em cima dessa parte, de incentivo, já estou rindo antes, não é? Diz que, uma coisa, uma coisa a gente fez aqui, todo mundo riu muito, e não riu ainda no meu sotaque, mas a história é a seguinte, diz que tem uma cidade do interior, lá do Nordeste, braba, daquela cidade pequena, mas com engenho de açúcar ainda, e tem o dono da cidade, normalmente acontece, aqui também acontece, pessoal do interior, a família normalmente é a dona do hotel, é a dona do posto de combustível, é a dona da revenda da Fiat, da Ford, da Renault, da Peugeot, é dono do shopping center, é dono do bar, do restaurante, da bodega, e o próximo que chega para ser concorrente desse, ele manda matar, né? Se chegar alguém para abrir uma concorrência, é por isso que ele é dono, fica dominando ali na área. E nessa cidade, tinha, esse senhorzinho de engenho, que tinha uma filha única, quando a menina fez 15 anos, chegou para o pai e disse, pai, eu estou com 15 anos, o senhor é muito mandão, tal, a gente sabe, mas eu estou com um paquerinha, estou querendo namorar. Aí ele entrou em pânico. Desesperou-se, não, eu falei, namorar, com 15 não, com 18, eu libero. Não, mas pai, três anos, três anos passa muito rápido, três anos você, agora internet, 18 anos. Quando chegou, uma semana antes de fazer, um mês antes de completar 18, a menina chegou para o pai, pai, já passou rápido, bem o que o senhor disse. Estou completando 18, está na hora de namorar, arrumar um namorado. E aí, o que aconteceu? O pai tinha prometido, lá no Nordeste, não se assina contrato, a palavra vale, está bom, vou selecionar alguns rapazes da cidade, colocou o anúncio no jornal, aquele carro, arrudeando a cidade toda, e olha, ele vai ter uma entrevista, meninos de 18 a 25 anos para namorar com uma... A cidade enlouqueceu, imagina isso, uma cidade com 80 mil habitantes, enlouqueceu todo mundo, e 300 meninos se inscreveram para o pai fazer a entrevista. Dos 300, todos foram entrevistados, ele selecionou 30, e disse, no aniversário da minha filha, de 18 anos, vocês, os 30, vocês todos vão para o aniversário, e lá eu decido quem vai ser o namorado da minha filha. Só se falava isso na cidade, uma casa gigante, 20 quartos, parece aquele da mansão do ministro, daquele cara, que tem ali, é, é, aquele castelo, não é? E aí os meninos, festa, menina, o vestido veio da... É na França que tem vestido bom, não é? É, o vestido veio da França, o bolo veio, o bolo veio de São Paulo, o cara que foi fazer a sobrancelha dela veio de Paris, foi daqui, né? Só o Hélio entendeu essa, mas Hélio, a Bia e a Vanessa, né? E, o brinco, ele comprou em Nova York, e preparou a menina toda, o mesmo maquiador da Xuxa, oito horas lá em casa, a cidade, ficou ao cerco da casa toda, os 30 entraram, não é? E o pai saiu lá de dentro com a menina de mão dada, a menina estava linda, porque além de rica, era uma bela de uma menina, 18 anos, vestido longo, ele saiu com a champanhe, e na casa tinha uma piscina grande, então eles ficaram aqui, onde vocês estão aí é a piscina, e os meninos ficaram para lá, 10, 20 metros, lá atrás, os 30, né? E ele disse, apresentou a filha novamente, todos já conheciam, a menina era muito famosa na cidade, ele disse, olha, daí dos 30, um vai ser o noivo da minha filha, vai trabalhar na minha usina, 30 mil reais por mês, uma viagem mensal para onde quiser, quiser ir para Paris, tudo o que tem direito, vocês estão no mesmo nível, porque eu já entrevistei a todos, são os mais bem afeiçoados, os menos feios, e eu vou decidir de uma forma, a piscina estava coberta com a lona, e aí ele chamou o criado, descobriram a piscina, e dentro da piscina só tinha jacaré, cobra, leão, leão não, piscina não, 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 sei lá, o leão estava com a boia, é, o leão estava de boia, tinha, todo, todo, leão marinho, pronto, leão marinho, nenhum, a última alimentação daqueles animais, tinha sido feita 30 dias atrás, e o tiozinho disse, vocês tem o mesmo perfil, quem vai chegar aqui, o mais corajoso, vai enfrentar, vai passar por cima da piscina, pisando em cima dos bichos, e chegar aqui, casa com minha filha, aí foi aquele auê, um olhou para o outro, tu vai, tu vai, ninguém foi, e ele continuou lá, disse, olha, eu vou ficar aqui, bebricando, comendo, tomando, aí chegou a mãe, aquela conversa, ele de vez em quando, olhava para o relógio, olhava para lá, uma hora, não tem nenhum homem aí, uma hora e meia, e ele lá conversando, aquela balbúrdia, ele disse, cinco minutos para o último chegar, para alguém chegar, se não, não vai ser dessa vez, e aí quando foi passando o tempo, quando foi, 30 segundos, de repente, ele já estava desistindo, já abriu a porta, que já estava indo embora, chega um, passa, por cima dos bichos, chega do outro lado, chega no, aí ele disse, que coisa maravilhosa, você se diferenciou dos outros, 29, teve coragem, o menino branco, teve coragem, de atravessar, você foi o escolhido, ele olhou para trás, o menino disse, quem foi, o filha da mãe, que me empurrou, então, para você chegar do lado de lá, eu vim só dar um empurrãozinho, está certo, não precisa, não tem jacaré na piscina, está certo, não tem, o caminho que a gente precisa para os 30 mil, é muito mais tranquilo, do que esse, que o menino teve que passar, está certo, e como está muito calor aqui, o Henrique pediu para eu fechar, contando o meu estilo de vida, e tal, e, não vou fazer não, você disse para eu fazer aquela brincadeira, eu me arrependi, não, vou encerrar assim mesmo, encerra, e aí disse, não, traga um, como é que você gosta, aí Henrique, não, mostra ao pessoal como é que você gosta de viver, porque eles estão lhe vendo aí, de terno, mais arrumado, conta aí como, traz um DVD, eu digo, um DVD eu não tenho, eu não filmei, não tenho muito, não, manda as fotos que eu preparo, a Rosana, não, a gente faz um, não, aí eu resolvi, vim ao vivo, aí, aí, eu vou mostrar o estilo de vida que eu gosto, ao vivo, para que, para que DVD? É, o dia a dia, 90% do, é o meu sonho, era esse, é, tá tranquilo, obrigado pessoal, vou para a praia, valeu! Este é o final do programa, E aí,